Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 Minutos. São os textos escritos e publicados por mim no blog Ponto de Vista e agora transformados em vídeo. E hoje vamos falar sobre a questão se a vida é implacável. Meus queridos, não adianta. Cada vez mais chego à conclusão que o princípio da física da ação e reação não se restringe apenas às questões físicas, mas, sem dúvida, também se estende para as questões comportamentais. Uma pessoa que apenas espalhou, foi espalhando mentira a uma outra pessoa ou a várias outras pessoas, mesmo a outra ou as outras pessoas sendo verdadeiras, colherá inevitavelmente aquilo que espalhou. Ação e reação. Eu vou colher aquilo que eu plantei. É por isso que sempre digo que jamais devemos nos orientar pela vingança e, assim, desviarmos-nos de nossos bons propósitos e princípios. Temos que nos manter firmes, seguir a nossa vida e não nos assemelharmos a quem nos fez mal. Aliás, pense comigo. A vingança nunca mudou e nunca vai mudar o fato ocorrido. A vingança não muda aquele fato, aquela ação ruim que a pessoa nos fez. O que verdadeiramente muda é como nós nos posicionamos diante daquela situação. Alguém semeou mentira enquanto você semeava verdade? Continue semeando verdade. Alguém semeou desconsideração enquanto você semeava consideração? Continue semeando consideração. Alguém semeou desrespeito enquanto você semeava respeito? Continue semeando respeito. Um dia, aquele semeador irá saborear do fruto da mentira e da enganação, da desconsideração, do desrespeito e de tantas outras sementes que ele tenha semeado. Assim como você vai saborear os frutos da semente que você semeou. Isso é desejar o mal a ele? Aquela pessoa que está semeando tanta coisa ruim? Não. Não é desejar o mal a ele. É apenas observar a lei natural. E eu digo mais. Vocês podem ter certeza que tal semeador, ao saborear da mentira, que agora contaram ou fizeram a ele, ficará bravo e se considerará uma grande vítima da situação. Coitado. Na verdade, não está percebendo que apenas está saboreando o fruto das sementes que ele mesmo tanto espalhou lá atrás ou continua espalhando. É por isso que eu finalizo repetindo. Continuemos espalhando sementes boas para que amanhã saboreemos frutos bons, pois a lei da vida não falha. Pense nisso. Um forte abraço.